Pois é, Pia, tava passando por aí, digo, vou parar dar uma conversada, né? Diz que te viram na festa da família aí, tu tava magro, seco, diz que queriam te medir o amarelão, a nona te mandou um bom caseiro, Pia. Muito obrigado. Come isso aí, passa uma chimica e tu dá uma engordada. Viu, Pia? Seguinte, ó, trouxe essa caixa de abeia aí, homem, que isso aí não funciona mais, esse negócio esquenta tanto, Pia, que assim dá pra fazer fortalha aí em cima. Não, tá assim, tá uma mundícia, Pia. A mulherzinha do Avast, ela morreu de AIDS, de tanto vírus que tem nesse troço aí, que ficam mexendo, Pia, e o nono botava uns disquetes pra ver as fotos da nona de antigamente, ó, não vai mais. Eu queria ver um outro computadorzinho assim, sabe? E pra que tu vai usar ele, Pia? Eu vou usar assim mais, assim, que nós usamos na encada pra jogar o YouTube, sabe? E daí, queria ver contigo, né? E qual configuração que tu pensou, Pia? Ah, Pia, aí que tá. O Nenê, meu santo, aqui, ó, ele me deu o que comprar, assim, ele disse, né, Pia? Ele disse assim, ó, tu tem que pedir 2GB de memória Rambo. 2GB de memória Rambo? Isso, memória Rambo, ele disse que daí é pra jogar o joguinho de guerra também, e que ele mata os arquivos. Daí o ruim, ele disse. Ele disse assim, ó, que tem que ter 250GB de HD, só que não pode ser do Satã. HD é sábado. Isso, esse do Satã nós não queremos porque na encada não é soma de Deus. Outra coisa, a placa-mãe tem que ser azul. Azul. Isso, azul. O processador, que é importante, né? É importante, né? É importante. Ele disse que tem que ser Intel duas cores. Dual corda? Isso, duas cores. E ele vai precisar pra fazer os trabalhinhos dele na faculdade também, que ele tá indo, ele queria uma impressora Alex Marques. Alex Marques? Isso, Alex Marques, Pia. Daí é mais ou menos isso, ele disse, pai, tem que no mínimo rodar o Windows 64 biters. Bits? Isso, biters. Daí é mais ou menos isso aí, tu entendeu alguma coisa, Pia? A gente tem sim, vai ficar na parte de cima. E outra coisa, Pia, ele vem com o Bolívar Fireflex instalado, e o Orkut também, e o YouTube. Pode vir buscar o equipamento aqui, ó. Olha só, Pia, tá certo, Pia, tá certo, Pia, mas é isso aí, né, Pia? E as coisas aí, como é que tá, Pia? Tudo certo? Tudo tranquilo. Que coisa boa, né? Aí, pô, é que tá? Vim, meu. Deixa eu morar, Pia. Tudo certo, Pia, temos ainda, né? Ô, Pia. Tá vendo uma marca nova, Pia? Isso, isso aí, Pia. Tá certo, então tá aqui, cara. Tá aqui, ó, acho que esse aqui seria o ideal pra ti, lá. Deixa eu ver pra ti melhorar aqui, Pia. Ah, mas já vem estragado o teclado. Com o que, homem? Não, mas ele não tá em ordem alfabética, homem. Não, não, isso aí é padrão em BNT, cara. Ah, tá, não, bonito, Pia. Mas tu não tirava da teolografia da colônia, não, homem? Não, não, não fiz, Pia, não tive o curso, não. Eu sei lá, mas piazada mexer. Ah, mas... É bonito, Pia, show da bola. Obrigado, Pia. Tá bom? Acertar, hein, Pia? Uma abração, tudo bom? Valeu, um abraço. Um abraço, Pia. Precisa mais alguma coisa, Pia? Pia, eu queria uma caixa de sucrilhos. Sucrilhos? Por quê? É, porque esse negócio vive pedindo cereais, não, Pia? Mas esse não vai ter problema, sai com o sistema original. Ah, tá. Outra coisa, Pia, eu vi que vocês mexem com o conserto de celular, né, dessas coisas ali, aqueles produtos da maçãzinha também. Vocês não aceitam troca de repente? Mas qual? O iPhone, o iPad? Não, não, gar... Aipim!